Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Brigada Militar de Tapes foi informada na madrugada desta terça-feira de uma tentativa de assalto na ERS 715 em Sentinel do Sul. Conforme informações, um morador de 74 anos foi abordado por dois homens na rodovia por volta da 1h da manhã. Os criminosos que tripulavam o veículo Gol queriam dinheiro. Um dos indivíduos rendeu a vítima pelas costas, deferindo uma facada em seu abdômen, enquanto o outro comparsa solicitava o dinheiro. A vítima alegando não ter nenhum valor a repassar aos criminosos, teve roubado dois litros de leite e uma lanterna portátil. Antes de fugirem, um dos criminosos ainda acertou um soco no rosto da vítima, que foi encaminhado ao hospital Nossa Senhora do Carmo com ferimentos no abdômen e no nariz. A vítima passa bem. A Brigada Militar foi acionada e realizou buscas aos criminosos, mas até o momento ninguém foi preso. Música